Olá galera, seja bem-vindo ao canal Arte Improvisando e Decorando. Estou continuando aqui mexendo no meu quarto, está ficando bem legal, né? Olha só, hoje a dica é como fazer esse pendente aqui usando palito de picolé. Não dá para acreditar o tanto que ficou barato esse pendente e é fácil de fazer, qualquer um consegue fazer, tá bom? E olha, se você já gostou da ideia, já deixa seu like, seu comentário e compartilha essa ideia com seus amigos aí, tá bom? E olha só, essa é a cabeceira de cama que eu fiz e é uma das que mais fez sucesso no meu canal. Eu fiz ela com forminha de isopor, certo? Muita gente pensou, ah, mas vai quebrar, vai estragar. Ela está perfeita, não quebra, ó. Está vendo? Ficou bem reforçado, tá bom? Esse papel de parede eu também coloquei aí no canal. Então eu ensinei a colocar o papel, fazer a cabeceira, o pendente e o próximo vídeo vai ser essa mesinha de cama aqui que eu vou envelopar ela, tá? Para mudar um pouquinho esse marrom que não está combinando agora com a cabeceira de cama, certo? Então acompanha aí no vídeo, pessoal, e deixe seu like e seu comentário, hein? Bora lá para o vídeo. Ah, essa lâmpada aqui, ó, eu tinha colocado ela, essa lâmpada branquinha, mas não ficou legal e eu troquei por essa lâmpada amarela, certo? Eu achei que combinou mais aqui com o ambiente. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Galera, para a gente fazer essa luminária bem legal, nós vamos precisar de dois pacotes de palito de picolé. Nós vamos usar 200 palitos de picolé para fazer os dois pendentes. Vamos precisar de dois bocal, duas lâmpadas e eu tenho esse cabo aqui, cabo preto. Então vou precisar de um pedaço de dois metros e um pedaço de dois metros e meio. Depois a gente regula a altura, certo? Então esses são os materiais inicial que vamos precisar para fazer esse pendente. Então vamos começar agora colando os palitos. A gente vai fazer triângulo. É muito fácil. O pendente inteiro é formado por triângulos, ó. Você vai colar aqui e junta ele, ó. Forma um triângulo, apertou, pronto. Nós vamos fazer esse triângulo, 30 peças para cada pendente. Então vamos fazer 60 triângulos desse. Vamos lá! Tá todos prontos já os meus triângulos. Vocês já entenderam, tá? Como que cola. Agora vamos unir esses triângulos. Gente, fica muito legal esse daqui. Fica muito bonito. Vocês vão gostar de fazer. Ó, vamos unir eles dessa maneira aqui, certo? Então vamos pôr um pouquinho de cola quente. E vamos encostar um no outro. Só isso. Agora aqui, ó. Encostou. Tem pouquinho, tá? Não precisa pôr muito. E depois a gente vai reforçar essa cola aqui. Só para ir unindo eles. Pronto, ó. Depois você pode dar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Ficar mais reforçado. Certo. Agora a gente vai pegar um palito sozinho e um triângulo. Ó. Passa a cola aqui. Encosta ele. Agora você passa a cola no palito. E vai colar aqui. E vai trazer ele para dentro. Ó. Cola na pontinha. E encosta o triângulo. Vou fazer todos para vocês verem como é. É bem fácil, viu gente? Ninguém vai ter problema em fazer não. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é baratinho, né? O palito de picolé é muito barato. E o efeito que dá é bem legal. Eu gostei. Eu tentei fazer com aquele palito quadrado. Mas esse aqui dá um acabamento melhor. Mas o que você tiver aí, pode fazer. E vai dar certo. Pronto. Um lado está pronto. Nós vamos virar agora. Tá? Para poder fazer a mesma coisa do outro lado. Vai ficar assim, ó. Olha que legal. Vamos fazer o outro. Virou. Passa a cola. Deixa sempre na mesma altura. Todos. Na mesma distância que você colocar um. Coloca os outros. Que aí ele não fica mancando. Tá certinho. Eu já nem sinto a cola mais, gente. O couro já engrossou. Do dedo. Que já nem queima mais. Depois de umas 50 queimadas. Vocês vão acostumar, viu? Aí para de doer. Você pode fazer isso aqui com cola branca. Só que eu não tenho paciência para esperar a cola branca. Porque senão o vídeo fica muito longo. Muitos dias para conseguir fazer. A gente já vai fazendo na hora. Ficando pronto. Pronto. Tá colocando aqui o último. É bem rápido. Agora nós vamos passar aqui. Eu vou pintar ele com tinta spray preto. Gente, eu não vi desse pendente ainda, tá? Já vi bastante pendente feito com palito de picolé na internet. Bem legal. Muito bonito. Isso que eu vi. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer um diferente, né? Que esses aí o pessoal já está vendo. Aí, então, eu estou fazendo esse aqui. Eu não vi nenhum ainda. Pronto. Então, vocês compartilhem aí. A ideia é se vocês gostarem. Faz em casa. Pronto. Aí, se você achar que precisa de mais uma cola, você pode vir aqui, ó, e encher o cantinho. E reforça ele um pouco. Ó, tá vendo? Os quatro cantos onde eles se encontram, você preenche esse espaço aqui, ó. Com cola quente. Aí, depois você vai tentar desmontar. Isso é até difícil. Tanto que fica resistente. E é uma coisa que vai ficar pendurada, bem leve. Não vai forçar. Fica muito top. Agora, vamos jogar tinta preta nele. Pessoal, agora eu vou fazer aqui aquela peça que vai em cima no teto. Eu tenho um pedaço de rolo de fita. Tenho um rolo de fita aqui. E agora, eu vou colar palito nele também, para ficar igual um conjunto, né? Depois, eu vou pintar de preto junto com o pendente. Então, eu vou colar aqui, tá? Depois, eu vou recortar uma serrinha. E eu vou parafusar esse aqui lá na parede, ó. Eu ponho isso aqui lá na parede. Aí, eu venho com essa peça. E parafuso do lado. Meu pendente tá pronto. Agora, aqui por dentro, pode passar um pouco mais de cola, ó. Tá bem coladinho. Agora, eu vou recortar aqui. Já fiz os dois. É um pedacinho de madeira. Se você estiver aí, recorta redondinho, com a tico-tico. Isso aqui eu encontrei. O pessoal jogou fora numa caçamba esse daqui, ó. Vamos lá. Agora, vamos recortar. Agora, eu vou passar uma lixa aqui em volta, tá? E pintar de preto também. Ó, pessoal. Já passei uma lixa aqui. Ficou bem lixadinho. Agora, eu vou fazer um furo aqui no centro, ó. Pronto, ó. Antes de pintar, faz o furinho. Porque aí, já tampa. Quando você jogar o spray, já vai tampar essas bordinhas. Furar depois fica ruim. Galera, olha só. Já fiz aqui a pintura com o spray. Já secou. Também das partes que vão ser presas lá em cima no teto. Olha o que eu fiz aqui com essas madeiras. Aqui é onde o cabo vai entrar no teto. Esse pendente a gente pode colocar um do lado do outro. Ou um em cada lado do criado. Certo? Nós vamos prender lá no teto. Dois parafusos. O cabo de energia, ele vai passar no meio, ó. Ele sobe aqui. Certo? Sobe aqui. E vai entrar na laje. Olha como vai ficar. Aí você vem aí com dois parafusinhos. Um de cá e um de cá. E pronto. Tá? Quando você colocar isso aqui lá no teto. A gente vai pegar um parafuso. Vai colocar na lateral aqui. E vai apertar ele. Para isso daqui não descer. Não movimentar. Então vamos lá. Vamos pôr o bocal agora. Esse bocal aqui, ó. Você tem que desmontar ele. Olha, ó. Você tira aqui dois parafusinhos. Que tem aqui dentro. Está dando para vocês verem aí. Agora o que a gente faz? Vamos passar o cabo aqui dentro. Coloca um de cada lado. Então olha só. Já montei aqui a lâmpada, ó. E o fiozinho ficou bem escondidinho. Passa aqui no meio. Esse fiozinho já acontece sozinho. Por isso que eu usei o palito redondo. Que aí já dá o furo certinho ali, ó. E ele também tem mais acabamento, né? Olha só. Ficou bem fácil. Só colocar essa bolacha de madeira. Lá na parede, lá no teto. Com dupla face ou parafuso. Passa o cabo. A gente coloca, ó. Vamos ver como vai ficar, hein? Vai ficar muito legal. Deixa eu ligar aqui só para fazer um teste. Eu já gostei. Se instalar, gente. Tomara que vocês gostem aí também no canal. Muito obrigado. Olha. Pronto. Acendeu. Fui uma lâmpada bem fraquinha. Pode colocar uma lâmpada amarela. Se vocês gostou, já vai deixar no comentário aí. Um like. Compartilha a ideia. E obrigado a todos aí que estão fazendo comentário aí no meu canal. Estou muito feliz com os comentários. Quanta gente boa aí chegando, conhecendo de fora. Até da Costa Rica, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Tem de muitos. Maranhão, Paraná. Gente de várias partes do Brasil, do nosso país. E do mundo também. Muito obrigado a todos que estão curtindo. Compartilhando aí. Conhecendo o meu canal. Sejam bem-vindos. E... Bora lá. Vamos instalar e ver como vai ficar. Pessoal, agora eu vou furar o teto. Vou furar o teto pra poder... Instalar os pendentes. Olha o que que eu faço, ó. Isso tá dando pra ver legal aí. Eu faço um furo aqui, num pedacinho de... Uma vasilhinha de plástico. Sorvete que eu cortei. Agora eu colo lá no teto. E furo. Aí o pó não vem pra... O pó não vem pra furadeira. E nem no olho da gente, ó. Tá? Cola lá. Fura. Depois você tira. Então, isso aqui já é uma outra dica aí. Pra quem for furar uma parede de teto. Tá? Fica bem legal. Pessoal, eu já subi lá da laje. Fiz o furo. E já joguei o fio lá de cima pra baixo. Certo? Ó. Agora é só eu fazer a ligação aqui do pendente. E já instalar ele. Colar ele lá em cima. Como é muito leve... O pendente é feito com palitinho. Então, ficou bem leve. Eu vou tirar a dupla face. Vou colar ela lá. Agora, pro fio não descer. Já tá na altura certa. Eu vou colocar um parapuço aqui do lado, ó. Pronto. Agora o fio... Ele não desce mais. Certo? Parou o fio. Agora, com essa pecinha, ó. Vou posicionar aqui. E vou parafusar na lateral. Muito fácil de instalar, não é? Pronto, ó. Tá instalado. Depois pode passar uma tinta preta aqui na cabeça do parafuso pra ele sumir. Então, esse já tá instalado. Agora, você pode pendurar ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aplausos Aplausos